Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chama Ezequiel Lima Galera, no vídeo de hoje Vou estar mostrando aqui uma abelha ápice que eu achei aqui Na casa de Cupim Ela está com um enxame Bastante enorme, saiu bastante abelha já O enxame dela está pulado de fora do Cupim Porque O oco do Cupim É morado de Prequito Então é um espaço bem pequeno Essa abelha acaba saindo pra fora as vezes Tá aí galera, casa do Cupim Pra vocês verem aí A casa de Cupim é grande Essa abelha aqui já tem bastante tempo Aqui Veja que lindo Verde aqui pessoal, só mesmo esse pé De joar aqui Porque essa época é Bastante seco mesmo Na verdade era pra ter chovido Mas ainda Estamos aí aguardando ainda Ano passado nessa época Estava tudo verde Que choveu bastante Agora é esperar e ver Se chega em dezembro Se vai ter chuva Porque em novembro agora Já vi que não vai Vai ter chuva não O oco do Cupim É Ninho de Prequito Prequito faz seu ninho E elas vêm Se aloja aí Só que é apertada E as vezes ela sai pra fora E faz essa Esse enxame Um enxame muito lindo mesmo Pavo gigante Olha só Aqui eu vou pegar Pedir pro meu irmão Fazer a captura Aí da captura Essa cera Que você está vendo aí A gente usa Derrete ela E faz Cera Lâmina de cera Pra colocar nas abelhas Lá no zapiário Vocês veem Bastante Bastante Favos aí Essas abelhas Estão trabalhando aí Tem algumas plantas Como O joar Que sai uma flor Nessa época Tem outras Algumas plantas Que tem alguma flor aí Elas estão trabalhando Bem pouquinho Mas está ainda Na linha de voo Dela aqui pessoal Estão pra vocês Aqui pelo outro lado Tchau Meu cheiro Bateu nela lá Elas acham ruim Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Mostrando essa abelha Apis aqui na casa De cupim Eu tive que sair aqui Porque ela Começou a achar ruim Vocês viram no vídeo Começou a achar ruim Mas é normal Porque tipo Se tivesse em uma época Boa Uma época verde Que ela tivesse Bastante cria Alimento Com certeza Ela não teria Deixado nem eu chegar perto Mas como está Em um período Escasso De flor De Alimento também Aí ela não Achou tanto ruim assim Mas espero que vocês gostem do vídeo Quem gostar do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Para estar ajudando Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal